8.300 pessoas foram desalojadas, 1.314 estão desabrigadas e mais de 489 mil pessoas foram afetadas pela chuva. A situação mais preocupante é no Vale do Itajaí e também aqui no Médio Vale do Itajaí, Timbó, Rio dos Cedros, Benedito Novo, Dr. Pedrinho, situação que a comunidade estava vivendo aí momentos difíceis aqui com esta chuva e continua, repito, continua chovendo em toda a região. Então está deixando aí a população muito preocupada com esta queda contínua que não dá trégua, né, dá chuva em nossa região, Ivan de Lois. Salmos de Souza, como dissemos anteriormente, nós temos uma situação realmente histórica aqui na nossa região do Médio Vale do Itajaí. Estamos com os nossos rios subindo de forma ininterrupta, atingindo já os níveis de 1992, o Rio Benedito já ultrapassou essa marca e o Rio dos Cedros ainda não atingiu essa marca. Por isso que a cidade de Timbó, que concentra esses dois rios, ela ainda não atingiu o nível alcançado em 1992. Mas segundo a Defesa Civil de Timbó, através do Caco, ele nos informava de que falta pouco mais de um metro, praticamente um metro e dez, para nós atingirmos aquele nível. Salmos, se chegarmos a atingir esse nível, realmente teremos uma situação de muita calamidade aqui na nossa região, pois o nível alcançado em 1992, ele realmente deixou a cidade toda praticamente alagada, o centro de Timbó, inclusive a união dos dois rios, ela foi feita até antes do encontro lá onde é hoje, onde Frederico Donner chegou com sua canoa. O encontro dos dois rios já aconteceu aqui no centro da cidade, próximo à Prefeitura de Timbó e também através ali da rua Rua Barbosa. Praticamente ali houve o encontro dos dois rios, naquela época. Ainda falta muitos centímetros para isso, Salmos, mas não está descartado essa possibilidade, inclusive. Na época, inclusive ali, ao lado da Prefeitura Municipal de Timbó, havia água, já havia enchente também nessa região. E na própria região do Cine Municipal de Timbó, no Cine Teatro, onde está agora sendo edificada o Parque Central, também ali havia água já naquela ocasião. E com isso, vamos praticamente passar o fim de semana, então, com água em diversas ruas, mesmo que o nível baixar, o nível da água. Exatamente. E vai, é complicado. E conforme já informei, antes, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Blumenau atenderam uma ocorrência lá em que três residências deslizaram na noite de hoje. Foi lá, no bairro da Velha. As casas ficavam na rua Reinoldo Gutz. Os agentes da Defesa Civil informaram que ninguém estava nas moradias no momento dos desabamentos. Devido ao difícil acesso e a falta de iluminação, os agentes e os bombeiros conseguiram apenas avistar os destroços e um veículo afundado. Então, aí, deslizamento atinge três casas no bairro da Velha, em Blumenau. Informação chegando aqui na telinha do computador nesta noite de quinta-feira, noite de tempo estável, noite de enchente, noite de chuva, na região do Vale e Médio Vale do Itajaí. Mais uma vez, lembrando, ponte da Itopava Norte, interditada em Blumenau, ponte Santa Catarina, interditada lá em Blumenau. Nós estamos com 22 horas e 40 minutos. Este é o JMV TV. Estamos com informações chegando a todo momento aqui na nossa redação. Então, repetindo aí informações do capitão Rezende, comandante do Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual, lá da rodovia Guilherme Enzen, lá da Vila Itopava, desinformava dos pontos críticos. Praticamente todas as rodovias aqui de nossa região estão interditadas, algumas com queda de barreiras, outras até em virtude das chuvas que invadiram a pista e não há como os motoristas se deslocarem. Fez um apelo para quem não precisava ficar aí em casa. E também o capitão Rezende nos informava, não houve aí nenhum acidente grave, apenas batidas, pequenas batidas, apenas batidas leves, em virtude aí das chuvas que se abateram aqui em nossa região, e essa enxurrada que tem atingido o Vale, o Médio Vale do Itajaí. Mais uma vez lembrando, o prefeito lá de Rio do Sul decretou estado de calamidade pública na tarde de hoje. A cidade sofre com inundações e deslizamentos de terra desde a madrugada desta quinta-feira. A expectativa da Defesa Civil é de que o rio chegue ao nível de até 12 metros, causando problemas em vários bairros da cidade lá em Rio do Sul. Hoje à tarde, o prefeito pediu o empenho dos funcionários e calma a toda a população atingida. A orientação é que todos saiam dos locais de risco e a situação está crítica, né? Também lá em Rio do Sul, situação crítica lá em Blumenau, situação crítica em toda a região do Alto Vale do Itajaí, aqui do Médio Vale do Itajaí. E o governador, uma informação, visitou aí os pontos de alagamentos aqui, lá em Blumenau. O governador Raimundo Colombo esteve hoje à tarde lá em Blumenau, foi vistoriar as áreas mais atingidas pelas enchentes em Rio do Sul e depois seguiu para Blumenau. E o governador, né, já esteve em Blumenau hoje e foi direto lá para a prefeitura, onde se encontrou com o prefeito João Paulo Klein. Depois, os dois acabaram hoje à tarde visitando áreas mais atingidas pelo Rio Itajaí, a Sul, lá em Blumenau. São as informações chegando aqui na telinha do computador. Vamos ver aí, o Evan está conversando aí com o celular, com o Luizinho Luiz, lá da prefeitura de Benedito Novo e... Salvo, a situação realmente é que as informações que vêm de Benedito Novo, elas provém de uma pessoa que trabalha na prefeitura, que está acompanhando o caso, embora ele até me falou que está muito limitado também nas informações, porque estão totalmente liados a dificuldades de comunicação, inclusive por telefone. Apenas os celulares da TINH que estão funcionando nesse momento, lá em Benedito Novo, a Claro e a Vivo não estão funcionando. E segundo o Luiz Carlos Marcelo, que trabalha na prefeitura e é um dos responsáveis pelo jornal, lá de Benedito Novo, o nível do Rio Benedito deve ter chegado a 7 metros, agora no centro de Benedito Novo, superando já em pelo menos meio metro a marca registrada em 1992. É aquilo que eu estou falando, Salmos e Sousa. O nível do Rio Benedito, ele atingiu proporções piores do que em 1992. Segundo o Luiz Carlos Marcelo, dentro da prefeitura de Benedito Novo já existe mais de um metro e meio de água. As águas continuaram subindo nas últimas horas, mas fico muito surpreso porque as imagens que você vê agora aí, exatamente essa imagem, Salmos, segundo o Luizinho, chegou até no telhado, ali dessa edificação. Nossa, é muita. E isso nós fizemos, essa imagem, nós fizemos hoje à tarde, por volta de uma hora da tarde. Ali nesse ponto do supermercado Schitz, Max Schitz, também tem água dentro do supermercado. E do outro lado da rua aí, tem a farmácia do Matias, também tem água dentro, bastante água dentro. Então, as enchentes em Benedito Novo, elas tomaram grande proporção nestas últimas horas. E segundo as informações do Luiz Carlos Marcelo, chove torrencialmente, continua chovendo torrencialmente em Benedito Novo e Doutor Pedrinho. São duas das cabeceiras do Rio Benedito.